Popopopop, ei! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Está mais alto aí! Sangue do Amor! Pista em três, dois, um! Pista em três, dois, um! Pó! A truta sabe que J'Klock está chegando nesse beat onde nunca pisaram Você falou que você mudou o Mugo Agora é after ou sei lá porque o AP já alugaram Aê, cê tem que compreender né mano Eu vi que o Akamaru farejando toda a realidade Porque muitas das vezes eu tava na minha quebrada Tava jogando uma cega, uma saga pela cidade E se eu tivesse no Os tempos de trás eu reviria Mas cê tem que compreender que eu tô só revendo Me desenvolvendo e fazendo pura poesia Se tivesse nos tempos de trás você encaixaria Então toma cuidado que esse aqui é o momento É claro que alugar o APzinho meu aliado Infelizmente eu não fiquei rico Há tempo, mas aí tá suave Que eu tô no momento, você tá ligado Passa que eu te quebro Cê falou Mugo, essa aqui é a sessão Cê perde o tempo, o que os caralho tu de adicção Mas pra mim tu é bobo Se tira J-Glock relaxa, continua a arma de fogo Aê, tal do Dudu e Edu J-J ou Dudu não é pra tu Pra você ver, pra ser ideia que consome Caralho, batalha com esse bicho é foda, ele tem arma no nome Mas aí cê tá suave Você tá no melhor esse momento tomando tapa na cara Mas tá ligado que aqui eu nunca fujo Caralho, batalhar com esse cara, pô, nem lembra Ele sempre muda de vulgo Tranquilidade cuzão, hoje eu te quebro na esfera A prova viva de que o melhor ataque vem de onde cê nem espera Então, cê tá suave no momento Te bati e te relembrando até do seu esquecimento Mas sabe mano que eu não perco a linha Gostei muito do seu freestyle paia e também dessa estrelinha Cê tem que compreender que você hoje tá no hype Mas fazer o que? O seu livro é o tal Devilly Pipe Caralho, tu inventou palavra Mas tá suave meu parceiro, minha rima não acaba Aí cê tá ligado parça que eu provo que eu sou cruel De estrelinha você voa, vai fazer estrela lá no céu Barulho pra batalha Barulho pra batalha Acho que o Aster é a minha direita A minha esquerda que foi superior Doro, limão pra cima Diferentemente o mano de Glock Aê, barulho, limão pra cima Glock Aster Chegou o primeiro rock até que volta Eu achei paia, porque o apêzinho tem um cropped A verdadeira paia são os amizinhos do flyer O verdadeiro amigo Tem geral como pra cima, tem geral como pra cima Balança a mão Oliveira, pelo amor de Deus Balança a mão Oliveira, pelo amor de Deus É assim, é assim Essa batalha hoje foi uma homenagem pro Freud Esse cara no Detroit A terminação Freud rima com Detroit Esse cara no Detroit vem no O, O, O Style 3, 2, 1 Engraçado camarada Calma E aí família, silêncio, silêncio Vai tentar entender a ganha Vai contar jeito, por favor Style 3, 2, 1 Rima Tranquilidade parceiro, cê perde aqui na esperança Glock não rima com rap, mas com a derrota cê tem uma semelhança Pensei nessa agora, foi puro freestyle, mas tá suave passa que cê perde no detalhe Era só pra deixar nítido Pois você sabe camarada que seu freestyle aqui é o míssil Cê inventa palavras, cê pode crer Então vamos dar, tu se fuder Eita Então manda, aumenta seu astral, na verdade é o míssil Eu sou o caça do pica-a-a, mentira Lá ele é eternamente Sabe a vida é louca, eu tô te demonstrando que eu sou diferente Se tentar a sorte de bater de frente É só de improvisar, arranca o teu aparelho e também teu dente siso Aê, tenta a sorte, moleque, tá indeciso Porque você tá apanhando muito mais do que na... Não entendi essa ameaça, que cê meteu a cola Se tu tirar o aparelho dente siso, cuzão, tu vai tá me fazendo favor Vai resolver dois problemas e de graça De graça não dá nada, então relaxa que os moleque resolve isso na porrada Mas tem que entender, meu parceiro, eu tô sagaz O que tu arranca no dentista na rua vai doer mais Mas é de graça, parça Pode doer o caralho que foi, irmão É melhor do que deixar aqui dentro do meu salário no dentista Só comentando, parceiro Que bagulho é louco e eu, causa arruaça Se falarem, caralho, o apzinho doeu menos, doeu mais Ele foi de graça Muito legal a tua rima nessa praça Porra é você que pagou pra fazer algo que se dá de graça Otário do caralho Literalmente do caralho Caralho mesmo, é cipa do carilho Tô só te demonstrando que o bagulho eu assimilo Aê, vai passar o Domingo Morra Você é o tipo de MC que rima merda e rima porra Barulho pra batalha Barulho pra batalha Aê, vocês estão acordados, não é possível não Barulho pra batalha Acho que o J-Glock à minha direita foi superior Barulho, mão pra cima Ôôôôô Inter twins Um benatt empezinho Barulho pra cima A sev A sev Barulho pra cima A tek face J-Clock na árvore Ele é o A-Telzinho J-Clock Agora é quem ganha deste 4 temp chão